A CIDADE NO BRASIL Uma logística para que essa jovem não pare Atletas às vezes de todo o Brasil param por falta de terem condições Lamentavelmente de seguir, de fazer as suas viagens, suas disputas, competições E nós precisamos aqui hoje dar atenção a esse caso, a essa situação que nos chega Então quero te convidar para você interagir comigo aqui no programa É muito fácil, o WhatsApp do programa é 3433327000 Entre em contato aqui conosco, participe E nós vamos hoje contar a história desta jovenzinha Que está, até achei que ela viria hoje, mas ela está viajando em disputa, em competição Está representando quem? Quem? O Berapa Quando ela vai para a competição, ela representa qual cidade? O Berapa Então eu penso assim que caso com o Berapa não deveria nem acontecer A Secretaria de Esporte tinha que ter um subsídio para bancar e ajudar essas crianças, esses jovens, os atletas Dias atrás eu participo lá do grupo político Berapa no 2024 Estavam lá fazendo uma mobilização para ajudar os paralímpicos a viajar Pagar uma van, pagar uma hospedagem, uma comida para eles E aí estava rodando lá uma vaquinha, né? Então isso é ruim essas coisas Tinha que ter um compromisso mais formal, mais profissional, vamos dizer assim Para apoiar quem apoia a cidade, quem representa a cidade Hoje aqui comigo, a jovem é a Mariana, né? Que nós estamos falando dela, a Mariana Rodrigues de Campos Ela é uma criança ainda, 12 anos, ela pratica ginástica olímpica E a mãe dela está aqui, a Juliana de Souza Rodrigues Que é filha também do Vitor Gregório Rodrigues E hoje a cuidar, na pessoa da Carla, que me chamou no WhatsApp Ó, vamos levar essa história aí no programa A cuidar, está tentando ajudar, vamos somar força, mobilizar A menina tem também, tem um currículo fantástico Primeiro então, boa tarde, Carla, a cuidar Mais uma vez, nós estamos aqui juntos no programa, né? Boa tarde Obrigado pela vida Eu que agradeço Ressonância aí, abaixo E cuidar, como a gente diz, né? Cuidar com amor E o cuidado, ele se inicia não só quando nós estamos lidando com pessoas com limitações Sim, sim Né? E nesse caso, nós também precisamos de cuidar de jovens que foram para a área de esporte E precisam de incentivos para que isso se torne uma cadeia Exatamente E tirem cada vez mais esses jovens que ficam na rua, sem objetivos Um jovem que vai para o esporte, eu acho que a vida salva, não é verdade? Exatamente Ele só tem coisa boa na cabeça, né? E assim, o ano passado eu estive junto com a Juliana também Nessa luta nós conseguimos até alguma ajuda, né? De empresas privadas Mas eu acredito que Uberaba é uma cidade tão grande Onde nós temos aí várias empresas Onde nós temos a BCZ que é conhecida mundialmente Sim, sim Né? Eu acho que o valor a ser agregado é muito pouco Pela representatividade que isso dá a nível nacional Sim, sim Então, eu gostaria muito que as pessoas que estivessem ouvindo Que pudessem colaborar de alguma forma Para que realmente sonhos como esse Não deixam de ser realizados Né? Esse trio de ginástica acrobática, esse final de semana Eles tiraram o segundo lugar no campeonato brasileiro Agora eles estão indo para o Pan-Americano Então, é Uberaba representando o Brasil E bem representado E nós aqui, como cidadãos uberabenses Esperamos que os empresários Mesmo pessoas que queiram ajudar Nós estamos aqui para mostrar essa história E cuidar de pessoas que também vão levar o Uberaba Um nome mundialmente conhecido Muito bem Essa é a Carla, em nome da empresa A cuidar, que é a nossa parceira aqui, lá na Guilherme Ferreira A cuidar, especializado em cuidar de pessoas E hoje mostrando aqui, que é coisa de pessoas de todo sentido Inclusive apoiando o esporte Vamos falar com a mamãe aqui, da nossa atleta Mariana A Juliana, que é mãe da Mariana Rodrigues De 12 anos, essa menina que é um show na ginástica acrobática Ela, desde pequenininha, já sinalizou dentro de casa que gostava de pular, saltitar E como que você descobriu esse talento dela, Juliana? Sim Boa tarde Boa tarde, Robson Desde os dois anos de idade, ela fazia balé Na escola em que ela estudava na época Eu tirei ela da escola Aí ela pediu para eu continuar fazendo balé Aí eu matriculei ela no SEMER e Bovista Lá ela descobriu a natação, pediu para eu fazer natação também Ficou com balé e com natação E descobriu, na época, ginástica artística Né, aí pediu para fazer Só que quando eu fui matricular, não tinha Tinha válido para ginástica acrobática Foi onde que eu coloquei ela na ginástica acrobática Então, aí tem cinco anos que ela está na ginástica acrobática Ela abriu mão do balé e da natação Que ela sempre fez desde os dois anos de idade Para focar somente na ginástica acrobática Porque ela foi evoluindo muito rápido Foi se destacando muito rápido Tanto que chegou nesse nível que se encontra hoje Né, o ano passado ela foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro Né, ela que eu falo, na verdade, são as três Porque ela apresenta incrível Aí, fomos para o Pan-Americano na Colômbia também Por categoria, ficaram em quinto lugar Mas por seleção, porque ela foi representando o Brasil O Brasil voltou com o medalha de prata Ou seja, as meninas voltaram com o medalha de prata do Pan-Americano no ano passado Né, esse ano, né, que teve o Campeonato Brasileiro agora, mesmo no final de semana Que teve o feriado, que foi do dia 12 ao dia 15 de outubro Ficaram novamente em segundo lugar no Campeonato Brasileiro E, assim, garantiram a vaga na seleção brasileira Para estar representando o nosso país novamente no Pan-Americano Que é na Colômbia novamente, em dezembro E o Campeonato Mundial, início do ano que vem Muito bem Hoje nós estamos tendo, então, essa apresentação De uma atleta, a mãe, que vem aqui Eu encontrei, inclusive, com a Juliana Fazendo uma ação de venda de pipoquinhas Lá na saída da Ciúl E a gente vê o esforço da família Arrumar formas e meios de captar recursos, né? Sim, nós vemos de tudo A gente vende salgado Vendemos pão de queijo Agora estamos vendendo as pipocas do meio Foi uma parceria que a gente conseguiu Qual o custo de uma despesa? Qual que é o custo de uma despesa? Para o povo ter noção Os comerciantes que estão nos roubindo As autoridades O que que uma atleta como a sua filha Ela custa para manter essas viagens Tudo ok, tudo certinho Quanto que ela precisa de recursos? Você tem esses cálculos? Tenho Para a gente conseguir mandar as meninas para a Colômbia Vai ficar mais ou menos 8 mil reais para cada atleta São três atletas Então 24 mil reais para mandar as três atletas Então quando você vem aqui Você não está falando só de uma atleta Não, não Tem que ser um recurso para auxiliar o conjunto Sim, sim Porque se uma conseguir Se uma consegue e a outra não Não tem como mandar Elas falcadas Elas disputam em conjunto Sim Elas são um tribo Todas as nossas frequentações Elas são as três Então para ir para a Colômbia Que é quando? Ainda não? Em dezembro Dezembro, esse ano? Esse ano Dia 6 ao dia 10 de dezembro E lá que que é? Que disputa que elas vão participar? É o pano americano Para ir para a Colômbia Cada atleta tem uma despesa em torno de 8 mil Isso É isso? Isso Para custear toda a despesa E volta E hospedagem, alimentação? Descrição, hospedagem, alimentação E transporte Perfeito E desse valor Quanto vocês já tem Sinalizado de recurso? Para o trio Bom A gente já começou pagando Já começou a pagar as despesas Já no início desse mês De outubro Vocês vão fazer uma programação Já de pagamento Sim A gente já teve que pagar A inscrição no campeonato E já teve que pagar 50% da hospedagem E 50% da alimentação Certo Então cada uma já pagou Mais ou menos 2 mil e 500 2 mil 490 Tudo bem Quase 2 mil e 500 Já foram pagos Sim E o que elas vão concorrer Em termos? Elas têm uma premiação Que se elas forem Vitoriosas Elas vão receber? Não Somente medalhas Por enquanto Não tem uma premiação De recurso financeiro? Não Porque infelizmente Tem que ter um apoio Por quê? Não tem Não é um negócio Delas ganharem dinheiro Não É verdade? É só o reconhecimento mesmo Olha aí Então tem que ter apoio Mesmo de empresas Tem que ter apoio De empresas De prefeituras Por que ainda não é Financeiramente? É a competição É o perfil Muitas competições esportivas A ginástica acrobática Ela não é considerada ainda Um esporte olímpico Amém Infelizmente Tem todas as competições Tem campeonato brasileiro Tornal nacional Campeonato estadual Inclusive o trio foi campeão De campeonato estadual Sim Esse ano Tem o Panamericano Tem campeonato mundial Tem campeonato mundial Só que infelizmente É tudo separado Não é considerado um esporte olímpico ainda Muito bem Então Hoje o nosso motivo aqui Principal Junto com a Carla Da Cuidar É trazer A história Da Mariana Rodrigues Com as suas colegas De trio Da ginástica olímpica Que precisam De recursos De apoio E elas estão saindo bem Então Você com a sua empresa Você com o seu negócio Quer engajar Quer ajudá-los Quer fazer parte Desse Desse time Que representa A cidade de Uberaba Você pode entrar em contato Aqui conosco A gente passa o contato Da mãe Da Cuidar Também É 3433327000 Manda pra mim aqui 3433327000